Olá, eu sou a Ingrid e hoje eu vou te ensinar a desenhar uma libélula. Vamos lá! Primeiro você vai fazer como se fosse um ovo. Viu? Assim. Agora você vai fazer os olhinhos, ó, desse tamanho, bem grande. Agora, aqui, ó, a parte da boca dela. Agora os olhos, pra você pintar depois de preto. Ou da cor que você quiser. E aqui, ó, as asas. E aqui, ó. Pronto. Agora é só pintar a sua libélula. Pronto. Pintei a minha libélula toda colorida. Você pode pintar a sua da cor que você quiser, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse desenho passo a passo. Continue nos acompanhando. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.